E aí? Tô aqui! Tudo bem com vocês? Eu sou o Kumi. Eu sou o Shoi. Eu sou o Jon. Hoje, finalmente, voltamos com um pedido que vocês tantos esperam. Pro Act Novidades! Depois de muito tempo, né? Na data de hoje que a gente tá gravando, passou mais ou menos dois dias, mas pra vocês aí que estão assistindo vai estar uns... umas semaninha? Um ano. A música que iremos reagir é Nobody Like Us. Ninguém gosta de a gente. É isso? Ninguém gosta de a gente. Pois é. Mas antes do vídeo de hoje, se inscreve no canal rumo aos 10 mil inscritos e vamos nessa meta? Já que no outro vídeo que a gente fez, a gente não conseguiu. Compartilha aí, galera. Então, nesse vídeo, se a gente bater 10 mil inscritos, 3 mil likes... 3 mil likes. 3 mil. Um mês? Um mês. Um mês de Navidade. Um mês de Navidade. Vamo lá, Chimicone Pro. Então, chega de inrolação, bora pro vídeo. Que isso? Tô na caverna. Vugão, Vugão. Nossa. Que país que é, hein? Será? País dos... Já ouviu falar, Vugão? Cacatula. Hawaí, Hawaí. Nossa, é um cara que ninguém gosta da gente. Caramba! Dá aula aí. Você é fã desse aqui. Forever 21. Vocês viram? Não, não. O que que era? Participação? Sei lá. Parceria. Ô, louco. Ah, preto e branco, tudo. É, né? Ah. Só o céu. O que que eu falei? Parece que eles tão no céu, sei lá. Tipo, no céu? No paraíso. Não sei. Turma de brepo. Não, parece que eles tão na lua. Pode ver. Na lua. Na lua. Outro planeta. É o primeiro grupo de... Grupo de música, gente. De coisa que chegou na lua. Ah, eu achei que ia ser mó agitada, mas não é, né? É bem calminho. Bem... A brasileira. Parece a... Brasileira? Não, ali é anterior. A brasileira é o quê? Mexicana. A americana? A brasileira. É muito top. Ele tá muito. É uma bebêzinha boa a música, né? Aham. São mulheres. É que é meio agitada, não é tão agitada e não é tipo romântica. É que as músicas que você pode ouvir em dia de chuva, olhando pra janela. A mulher é o quê? É uma bebêzinha boa a música. É uma bebêzinha boa a música. É uma bebêzinha boa a música. Mas mano, os homens não cantam não, velho. É isso que eu tava esperando. Tô esperando aí dos homens. Não apareceu ainda, né? Não apareceu ainda, né? Acho que só parece a Sasha. Tipo, apareceu ou apareceu, mas cantando... Não, ele já aparece, mas o que é tom? Não faz expansão vocal, por enquanto nada. Tá bom. Não parece a Sasha? Sasha? Quem é Sasha? Ele é da Xuxa. Ah. Eita, expliquei. Agora corre. Corre, Menal. É só alegria, só alegria. Uma coreana. Uma. É sério que os caras não vão cantar mesmo? Próxima música, os caras vão cantar. Com certeza. São os Boy Band. O que é isso? Ele é novo? É o que voltou. Ah, ele voltou? É, ele voltou. Ele tava lá no país dele. Mas é a primeira vez que a gente vê ele, né? Acho que não, hein? A segunda já. Na outra música. No clipe do... É, a gente já viu. Só que é uma antiga. Antes dele ir embora. Nobody Like Us. Ele tava no baila, não, né? No baila? Não, acho que não. Não, não é no baila. É um outro. Eu, sinceramente, senti falta da voz masculina. A gente... Não é possível. Todos os clipes que a gente escolhe pra assistir, é minoria. Mas é... É a maioria que a gente assiste, né? Não sei. É uma perturbação de dança, né? É, eu digo a minoria que eles cantam. Eles vão lá, hein? Estão cantando também. Um, não parece reipertência. Não, parece reipertência. Não, parece reipertência. Não cantaram nada. Então, nada. Não tem nem um... Nenhum... É, não tem nenhum... É, não tem nenhum... É, não tem nenhum... Nem uma aproximação, né? Nenhuma. Nenhuma. Por que será que eles fazem isso, né? Não dá pra entender. Eu sinto uma falta, né? Será que os caras não sabem cantar? Não. Os caras não botam de propósito, né? Não saem isso. Não, a gente já ouviu eles cantando. Já, já. Eles não cantam bem. Não, eu... Vocês já ouviram. A verdade foi dita, né? Desculpa. Eles não cantam mal, mas... Não, sim. É, então. Não aparece, velho. Mas dá pra entender, tipo... Parece que... De tanto eles não aparecerem... Parece que não sabem cantar, ou sei lá... Por quê? Por que, sei lá. Eu acho que na United tá preparando alguma música só de boy band. É uma previsão. Não, eles já tiveram uma música. Só eles. Se eu não me engano. Já, já tem. Já teve, né? Já. A gente nunca viu. A gente nunca reagiu, mas faz um tempo acho que lançou. Só eles. Será que vai ter novo? Pode ser, é uma possibilidade. Eu espero que sim. Eu não entendo. Explica aí. Cadê o dono da United, o diretor? Fala aí, pra gente. Então, vocês. Se vocês sabem, comenta aí. Se vocês sabem, comenta. Porque a gente não sabe mesmo. E Hawaii... Acho que podia ter explorado mais, né? Mas foi mais... Praia... Praia... Tem tanta coisa bonita lá. Aí, pareceu que eles estavam na lua. Grande e preto. Então, mas acho que talvez seja a vibe, né? Ninguém gosta da gente. Então, eles estão isolados. Eles estão na lua. Só eles. Tipo, na lua. Na lua. Entendeu? Uma parte que ninguém quer ficar... É, tipo... Tão isolados. Tão isolados. Tão isolados. Pé de vulcão, ninguém quer ficar, né? Mas agora eu fiquei bolado aquele lance do Twin Wonder. Era o quê? É verdade, né? O que será que é? É uma parceria, né? Deve ser. Sei lá. Sei lá. Comente. Porque eles fazem bastante, né? Tipo, teve um do Kit Kat. Kit Kat, é. O cara é gringo, velho. O cara é gringo. O Kit Kat. 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 Então faz isso, 21. 21. E assim, na minha opinião, a música, eu gostei que é uma vibe que nem eu falei aquela hora, no meio, não é tão... Agitada. Não é tão... Triste. Chorachada. A letra desse... Eles pegaram um meio termo, né? Mas a letra deve ser triste, né? É. Ninguém gosta da gente, né? É triste, né? É tipo, aquela vibe da música Yami, né? Yami, 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 Yami... Não, mas é um pouco mais, né? O Yami é um pouco mais agitadinho, ó. Eu ouviria essa música, assim, sozinho, olhando pra janela, dia de chuva, pensando na vida, Ninguém gosta de mim. Tá bem? Eu não falei isso, não. Mas quando você ouviria essa música? Cagando? Cagando, se pá. Ah, cagando. Tomando banho. Tomando banho é uma boa. Vixe, se eu tomasse banho com essa música, eu acho que ia pensar na vida toda. E você viria ver. Ia demorar. Ia demorar. Ia acabar com a água de São Paulo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí qual o próximo react que vocês querem que a gente faça aqui no canal. E... Bora, hein? Ajuda a gente. A meta, a meta, galera. A meta. Vamos fazer com muito prazer, muito amor. Fique na United. Compartilhe. Eu sei que vocês têm bastante amigos. E confere os outros vídeos nossos também, que não são react, né? Sim. Dê uma x para o Curebro. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou! Valeu! Tchau!